Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre os meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Já não lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário a cada O seu choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Que era o que era essa página Na minha vida Oh, moda! Tchau!